Apesar de pesquisas mostrarem que a preocupação com a estética diminui a partir dos 40 anos, tem gente que vai contra essa teoria. Um exemplo disso é a Suzana, que mantém uma vida superativa. Acompanhe. É pela lente da câmera que a Suzana, fotógrafa profissional, enxerga a realidade do mundo diariamente. Cada clique representa um momento guardado para a eternidade. Mas como seria, então, se colocar na posição contrária, ou seja, por detrás da máquina e refletir sobre a própria imagem? Suzana é uma mulher de 46 anos, mãe, avó, esportista, fotógrafa, de bem com a vida. Suzana pode ser tudo o que quiser. Suzana reforça o dito popular de que a vida do ser humano começa aos 40 anos de idade. Haja disposição. Além do trabalho, ela concilia a rotina com as tarefas de casa. Eu falo que é minha terapia, né, do dia a dia. Gosto muito e, assim, você vai vendo os resultados, você se motiva cada vez mais, né? E pelo fato de você ter esse hábito há 17 anos, você acha que isso que também te ajuda a manter uma vida ativa mesmo depois dos 40 anos? Sim, com certeza. Com certeza. E isso é uma motivação, né? Porque você vê que a idade, ela não é um bicho de sete cabeças, como todo mundo acha, né? E as pessoas dizem que você tem 46 anos ou não? Não. Não, ninguém diz. Ninguém diz. Realmente, assim, toda vez que eu falo a minha idade, porque também não tenho nenhum problema, né, com isso, é até, assim, né, gratificante pra mim, né, hoje ter essa idade e ter essa super disposição e ter conseguido manter, né, uma forma bacana, né, saudável, legal. E as pessoas não acreditam. Todo o esforço garante não apenas um corpo saudável e definido, mas também elogios do personal. O diferencial dela em relação às outras mulheres e às outras até meninas, né, é a aplicação mesmo, é a vontade dela de cuidar do corpo e até isso é uma característica de mulheres mais maduras, né, que realmente há uma preocupação da saúde, da longevidade, de como ela vai querer envelhecer, como ela vai querer chegar daqui a 10, 20 anos, né? Uma coisa, ela deixa até menininhas mais novas no chinelo ou não? Deixa, deixa, com certeza deixa. Agora vamos voltar um pouco à fita. Quem é mesmo a Suzana? Suzana é uma mulher de 46 anos, mãe, avó, esportista, fotógrafa, de bem com a vida. Suzana pode ser tudo o que quiser. Pois é, aos 46, Suzana é ainda mãe de três filhos e avó de dois netos. Raíssa, a caçula, admite que a boa forma da mãe provoca brincadeiras entre os amigos e até quem está de fora se impressiona. Todo mundo acha um exemplo, todo mundo fala, ó, sua mãe é maravilhosa, nossa, que mãe linda. Muita gente às vezes me conhece e conhece ela, mas não sabe que ela é minha mãe, aí descobre e fica, ó, sua mãe, ela é maravilhosa, acha ela linda. Meu Deus, não é por isso que ela é sua mãe? Como assim? Parece irmã. Às vezes a gente passa, cara, uma vez a gente foi para o Rio nas Olimpíadas, aí passou assim, um cara assim e falou, nossa, que irmãzora, alguma coisa assim, sabe? E ela estava no meio das minhas amigas, como, nossa, o pessoal adora, né? É uma admiração mesmo que tem, porque geralmente as mães não são tão assim, né? É uma mãe ou outra que é mais esportista, então é legal, é bem gostoso. Eu acho que as pessoas não têm que ter esse preconceito dos 40 anos, a vida continua a mesma coisa. E tem que batalhar, ir atrás das coisas, dos seus sonhos, das suas conquistas, da mesma forma como se você fosse lá, o jovem de 20 e poucos anos, com todos os sonhos. Continua tudo a mesma coisa, porque ainda tem muito tempo para a gente fazer essas conquistas, né? E acho que sempre é tempo de batalhar, de correr atrás daquilo que a gente quer. Eu acho que o preconceito diminuiu muito, diminuiu muito. As pessoas estão vivendo muito mais, as pessoas não estão mais se sentindo velhas aos 40, estão vivendo muito além do que viviam antes. Aos 40, eu não estou na etapa final. Eu estou, digamos, no momento de acelerar. No momento, fazendo uma outra comparação, em que eu terminei a minha decolagem, agora vamos fazer o trajeto de cruzeiro. Com isso, o mercado de trabalho tem diminuído o preconceito. Tem enxergado que pessoas com mais de 40 têm uma percepção mais clara e mais complexa, sofisticada, da vida, da profissão, do trabalho. Pessoas com essa idade têm ainda muita energia para se dedicar. Então, tem diminuído aquele preconceito. Na vida familiar, é claro, aos 40 anos, a maioria das pessoas tem, ou boa parte das pessoas, tem filhos para criar, tem famílias para cuidar. Às vezes, tem idosos para acompanhar ou apoiar. Então, na prática, desaparece essa percepção de que aos 40 começou a acabar. Um conselho útil para essas pessoas seria assim, olha, os tempos mudaram, olha em volta, olha para outras pessoas que têm 40 anos, de preferência não para celebridades, porque eles são exemplares únicos. Então, é exatamente para puxar tendências. Não é para isso que você vai... Olha para a gente parecida com você. Olha o que está acontecendo em volta. Leia revistas, leia jornais, observe. E se observe em comparação com a sua mãe, com a sua avó e veja quanta diferença. Essa seria uma medida interessante de comparação social mesmo. Eu te pergunto, qual é a diferença que existe entre a aparência de uma jovem, de uma mulher, ou de um homem, hoje, nos seus 40 anos e nos seus 30 anos? Ela não é tão pronunciada assim. Então, você diria assim, não, as pessoas que têm acesso a recursos cosméticos, tecnológicos, etc e tal, que já têm um nível educacional mais alto, mas isso também está mudando nos extratos mais baixos. Quando você vê venda de produtos cosméticos, de roupas, moda, também para o pessoal de nível educacional, nível de renda mais baixo, as coisas também estão mudando lá. Porque o que acontece nos níveis intermediários e altos da sociedade é que eles puxam os valores da sociedade. Uma estimativa do IBGE aponta que existem mais de 70 milhões de brasileiros com mais de 40 anos de idade. Com maior acesso à informação e também à saúde, essa geração vem revolucionando aquilo que conhecemos como meia-idade. Quando eu era jovem, a crise era nos 30, era nos 33 anos, era tão curioso. Eu olhava para mim mesma e falava assim, mas eu não estou percebendo nenhuma crise, eu tenho filhos pequenos, eu estou trabalhando, está mil por hora, como isso? Mas era uma literatura de 30 anos atrás, era um conceito social de 30 anos atrás. As coisas mudam e mudam muito rápido. Então, a gente tem que acompanhar esses novos tempos. Felicidade não pode ser sinônimo de juventude. Felicidade é você conseguir realizar o que você pretende. Felicidade é você se sentir bem com quem você é e com as pessoas que estão a sua volta. Felicidade é você perceber que a vida que você leva tem significado, faz sentido, não é vazia, não é inútil. Ela tem sentido, vamos dizer, resumindo uma única palavra. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana para você e até sábado que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho